Meu, diante de mãos, eu falo que eu não vou estar falando sobre isso. Essa vai ser a primeira e a única vez que eu vou estar explicando sobre isso também. Mas tudo começou quando eu estava no camarim, eu estava na fila do camarim da Priscila Sena, que eu estava tentando tirar uma foto com ela. Foi quando eu vi o meu irmão brigando com a Daiane. E eu, como instituto de irmã, eu só pensei em proteger o meu irmão, gente. Entrei no meio, tá? Tentei segurar o copo da Daiane para ela não jogar nele. E eu joguei o líquido nela, mas como vocês sabem, toda ação tem uma reação e está tudo bem, tá, gente? Foi quando a gente começou a brigar eu e ela. Somos mulheres e ok, beleza, entendeu? Mas o que não vale é depois se juntarem várias pessoas para me segurarem, para baterem em mim, para baterem no meu irmão. Está falando uma pauta que não existe, tá, gente? Que meu irmão em nenhum momento tocou nela, em nenhum momento. Assim como eu só pensava em proteger meu irmão, meu irmão a todo momento estava me protegendo. E foi daí que aconteceu o que vocês já viram. Foi daí que aconteceu a briga, né? Só que a briga era entre eu e ela, tá, gente? Mas outras pessoas entraram na briga conhecida dela até para defender ela. Tentaram também me bater, entendeu? Então eu fiquei completamente sozinha. E meu irmão tentando me proteger, sempre ficava de coxa, me abraçava para não acontecer nada comigo. Então foi isso, gente. Resumindo, foi isso, tá? Eu não quero estar falando sobre isso aqui, senão é uma pauta legal para a gente estar falando sobre isso. Para quem está preocupado comigo, não se preocupe, gente. Eu estou bem, está tudo bem, tá? Tudo vai se resolver agora da forma correta, como tem que ser. E é isso. Um beijo para vocês. E é só. Beijo.